Fala meu camarada gamer, voltamos aí com a segunda parte aí do vídeo do Horizon Zero Dawn, ou Zero Dawn, como você preferir, vamos dar um rolê aí pela floresta com a Aloy, vamos lá. Abaixe-se na grama e faça silêncio. Caramba, já logo de cara. Já matou um. Tem que ir devagarinho, senão, meu, abraça. Ainda bem que o Rust estava aí. Olha meu, que louco. Caraca, que louco, louco. Vou ter que dar uma flechada nela. Precisa estudar sua cabeça. Sua pele é grossa, mas a pontos onde ela é vulnerável. Como um outro. Consegue dizer outro? O cilindro nas costas. Ele é um pouco fraco? Sim. Como você adivinhou? O dispositivo. Ele me mostrou. Esse brinquedo? Para de brincadeira. Agora, elimine aquele galó. Mire no olho ou no cilindro. E se ele atacar, role e saia do caminho. Continue atirando. Continue atirando. Pô, deu medo agora, hein? Meu camarada gamer, agora eu fiquei meio apavoradinho. O bicho viu a gente. Vamos lá. Você foi bem hoje. Mas ainda tem muito o que aprender. Amanhã, treinaremos. O que foi isso? O garoto. Correndo nas trilhas valentes. Siga minha loja. Depressa. O que será que aconteceu, hein? O cara saiu um milhão aí, ó. O menino não está conseguindo nem correr atrás, pô. O que é isso aí? Que loucura essa paisagem. Tá bonito. Tá legal pra caramba, hein? Bem feito. Bem produzido o game, viu? E assim, o tempo todo, mano. Tem uma missão, começa a outra e vai. E o cara rodou, hein? Caramba. Que situação, meu camarada. Esse bicho vai pegar ele. Eu não posso salvar. É só uma questão de tempo até as máquinas me encontrar e juntar ele até a morte. Mas se eu atirar, vai ter uma demandada e ele será pisoteado. Nossa, quantos? Quantos, meu? Mas posso ver pra onde eles vão? Pare com essas histórias. Puxa vida. É sério? Posso me esguirar? Não fará isso. Meu, o coração até bate um pouco mais forte aí. Ih! Caramba. Agora eu já vi tudo, hein? Olha o BBB aí, tá? Só de olho, ó. Tem vários. E aí. Ah, é... É... Ih, caramba! Tá em cima aqui da cara do gol, ó. Ih, o cara não me viu não, hein? Caramba. Vai, parece que é isso aí os passos do danado. Caramba, meu, e agora? O outro lá tá de costa, mas sei lá, de repente eu passo e ele... Olha lá, tá vendo? Ah, tem uma trilhazinha no chão aí, ó. Ixi, esse bicho aí tá... Dá medo desses bichos, hein, cara? Que isso, meu? Olha, que que é isso? E agora, meu camarada? Ixi, vou na moral aqui, vamos ver. Tenho que ter cuidado. E eu tô sem o arco e flecha, o que é pior, né? E aqui, meu? Puxa! É, deixando esse item aqui pra trás, pode ser importante. É, o cara tá montando guarda. Tem uns cavalos aqui, ó, uns galóper. Hum, como é que eu vou fazer, hein? Caramba, né? Como é que eu vou fazer aqui, meu amigo? É... Hum, peraí. Vou na moralzinha aqui pra ver... Preciso ver pra onde vamos. Se eu consigo... Ui, caramba, ele vai me ver. Quase lá. Ai! Não me viu. Ele tá de costa. Cara, que barato. Olha. Ele foi pra lá, eu vou ter que ir pro outro lado. Aqui, ó. Ufa! E aqui? Lá está ele. É o tal do Tebe aí. É um Teba, né? Caiu lá de cima, lá. Achando que é o bom do Pakur. Cara, nem acredito que eu passei ali no meio, ali. Os bichos estão muito perto e são vários. E aqui a gente tá desguarnecido, hein? Olha aí, caramba. Burra, mano. Passou direto. O que você tá fazendo isso? É, o bicho é redoso, esses bichos aí, hein? Olha, dá pra ver os passos deles. Eles têm um padrão, né? Pra onde eles vão andar e tudo. Só ficam andando naquela região, montando guarda. A sorte que a menina tem esse foco aí, né? Que maneiríssimo. Os gráficos desse jogo aqui estão uma beleza. Pronto. Eu só queria... Debe! Fecha o bico! Uh! Os dois são exilados. E ela... É uma sem mãe. Pronto. Tome, pedala a robinha. O menino não devia ter falado com a gente. É contra a lei da tribo. Vamos pra casa agora. Venha. Olha, só tudo se mexe no cenário. Muito louco. Puxa vida, ó. Fique longe sem mãe. E, ó. Ah, vai ter... Volta isso aí, hein. E agora, hein? É. Então, vamos mirar... Derrubar a pedra da mão dele. Calma. É... Bala trocada não dói. É, molecadinha, fofo. Fica parada. Vou pegar. Por quê? Por quê eu fui exilada? Eloy. Agora não é a hora. Quem? Era minha mãe. Eloy. Já falamos disso. Não é da nossa conta. Você era recém-nascida quando as matriarcas a trouxeram pra mim. As matriarcas? Ela sabe? Não é tão simples. Mas ela sabe? Eloy. Somos exilados. Como eu faço pra elas me contarem? As matriarcas? Há uma forma, talvez. Conta pra mim. Vai ser perigoso. Como? Levaria anos de treinamento. Não importa. Como é que eu faço? Fale! Aprovação. É um rito de passagem. Ocorre todo ano. Aqueles que passam viram paletes. Mas aquele que vence, as matriarcas concedem um desejo. Desejo? Sim. O que o vencedor quiser. Então farei isso. Curte o que custar. Vencerei a aprovação. Entendi. É melhor começarmos. Seu treinamento será difícil. E ele vai levar anos. Vamos treinar? Tá bom. Vamos. Show. Show de bola. Gostei, gostei. O treinamento é forte mesmo, hein, camarada? Já puxou a rapa. Cara, tá muito lindo esses gráficos, hein, cara? Pelo amor de Deus, tá... Olha o coelho. Ih, ó. Ih, caramba, mano. Ah, tá. Guarda-costas, hein. Olha, agora ela acerta tudo, ó. Nossa. Cara, olha a altura. Que loucura. Que treinamento é esse, mano? Olha a expressão facial do meu. O que é isso? Opa. Ó. Caramba. Ó o louco. Aê. Pô, show de bola, meu. Olha isso, cara. Aí ela já tá maior, já. Nossa. Olha isso. É, mano. Ela tá forte agora, né? Olha, cara. Matando com estilo. Maneiro esse game aqui. Show, véi. Caramba, é isso, irmão. Maneiro esse game aqui. Rot! Rot! Ah, dá pra usar o nada pra não ser detectado, hein. Legal, hein. Ele não fazia isso. Cara, que legal. O máximo esse negócio, né, velho. Olha, tem uns cavalinhos aqui, ó. Pra treinar. Espancado. Ixi, Maria. Ela tá forte agora, né? Olha, perceba, né, que tudo na paisagem aqui se move. Linda isso, hein. Muito bom, viu, galerinha gamer. Por que não tá aqui? Pra onde ele foi? Tá muito bonito esse game. Minha nossa. Tá uma beleza. Tá lindo demais isso aqui. Olha só. O que ele tá fazendo lá em cima? Vamos ver aqui. Ele tá parado lá. O que será que deu neles? Nossa, como é que os caras fazem isso, né? Vamos conversar. Uma perfeição. Ela tá no seu treino, Eloy. Aprendeu a caçar e a sobreviver. Mas temo que há uma lição que valia em te ensinar. Poderia aprendê-la agora? É claro. Aprenderei tudo o que você quiser ensinar. Tivemos alguns problemas recentes. Eles oferecem a oportunidade de aprender essa lição, mas será perigoso. Você deve ir preparada. Ou morrerá. Desça até o enlace e caça até reunir as peças pra flechas de fogo. Flechas de fogo? De que tipo de problema estamos falando? Quando pegar as peças, você vai me encontrar lá. No portão, além do vilarejo do coração da mãe. É. No portão norte? Nas fronteiras do enlace? Sim. Agora siga seu caminho. Tem algo mais te preocupando? Não. Estou bem. Está preocupado com o que virá após a aprovação? O que acontece, Simples? Você será aceita como uma da trigo e eu ainda serei um exilador a ser evitado. Rost, mesmo que a trigo me aceite, não vou... Há muito a ser feito, Eloy. Discutimos isso depois. Ela não quer deixar ele pra trás. Quer que eu faça mais alguma coisa enquanto estiver no enlace? A Grata já deve estar sem comida agora. Pode caçar a carne de uma semana pra ela, se tiver tempo. Tudo bem. Pena que ela nunca agradece. Grata segue além. O silêncio dela conosco é uma honra, não um insulto. É como queira. Vou reunir as peças, mas também devo ao cart de uma visita. Ei, Eloy. Aquele homem viola a lei toda vez que fala com você. E eu acho ótimo. Quero comprar uma armadilheira e ninguém mais faz negócios com exilados. É bom estocar munição, então. Essa arma será útil pra você esta noite. Agora fiquei preocupada. Tudo bem. Até o Portão Norte. Cara, o bicho vai pegar mesmo. Do jeito que o cara falou aí. Olha isso, meu camarada. Não é possível. Olha, esse cara é demais, hein. Fazer um game. Ufa! Tá muito bom. Eu pensei que ela ia cair agora. Não, nada a ver, irmão. Um monstrengo ali, ó. Tem dois. Calma, mano. Tem dois, hein. Ixi. Tô jogando uma pedra pra ver se chama a atenção desses bichos aí. Vamos ver se a gente consegue pegar ele, hein. Sem dar muito... Xabu. Tá desligado. Tá desligado. Legal. Bem louco. Ih, ele me viu? O quê? Ele me viu, hein. Toma! Ficou panguando. É isso aí. Tem que meter a bota, molecada. É. Olha só como ele é safado. Eles já veem de longe mesmo, hein. É o tal do Big Brother, ó. Já era. Tá panguando, filhão. Pulei aqui do nada. É, tá bom. Deixa ele sair fora pra... Pô, mas tem vários, né. Sai na pancada com todos aí. Vai ser... Ficado, hein. Psss, fugiu. O outro é valentão, ó lá. Nossa, não tô enxergando nada, bicho. O que é isso? Olha só. Derrubou a árvore, meu amigo. O que é isso, cara? Que violência é essa? Cê é louco, cachoeira. Que violência é essa e derrubou a árvore, meu? Meu garoto, o que que é isso, cara? Tá de brincadeira, meu? Vamos ter que tomar mais cuidado, hein, da próxima vez. É... Ih, derrubou mesmo. Tá muito violenta. É. Show, cara. Show, show. Que game é esse, meu? Não tem ninguém por perto. Me parece seguro. Mas é ele. Parece nervoso. Tá, eu já cheguei quebrando tudo. Ora, ora, ora. Uma exilada na minha porta. Mãe de todos, proteja-me. Não sei como me viu do jeito que fico olhando pra todos os lados pra garantir que ninguém tá vendo. Cuidado aí, vai dar torcicolo. Sempre arruma o dor de cabeça quando você aparece, garota. De um jeito ou de outro. Há algum motivo pra você estar tão ranzinza hoje? Quando terminar a aprovação e se tornar uma valente validar com comerciantes em coração da mãe, talvez eu não goste de perder clientes. Vendedores que não violam a lei, vendendo pra exilados, você diz? Isso mesmo. Nossos dias de crime ficarão no passado, desde que não diga nada. Está preocupado que eu conte pra alguém que você vende pra exilados? Não acho que você seja do tipo que fala, mas nunca se sabe. Pois não se preocupe. O segredo está seguro comigo. Foi o que eu imaginei. Mas é sempre bom confirmar. Por que você se arrisca? Negociando com exilados. Toda vez me pergunta se é uma grande conversa que você procura, dê-o fora. É porque você já foi um, não é? É. Fui pego xeretando em uma das ruínas de metal, bem além do enlace. As matriarcas me condenaram e me deram cinco anos. O que você viu nas ruínas? Nada que me fizesse sentido. Depois do banimento, tentei viver de novo no coração da mãe. Todos que conhecia tinham se mudado e o lugar estava cheio de gente pra todo lado que eu olhava. Eu prefiro ficar aqui. A única pessoa que sabe do nosso comércio é o Rost. É, bem, ele não pode me entregar, mesmo se ele quisesse. Tipo de homem que segue a lei, aquele Rost. Eu não sei como você aguanta. Você não sabe mesmo porque ele foi exilado? Eu já disse não. Acho que ninguém sabe o que ele fez, mas deve ter sido sério, porque a pena dele é pra sempre. Eita. Então vamos lá. Na minha última visita, tinha uma armadilheira disponível pra vender. Ainda tem? Eu tenho, mas teria que me trazer uma lente de catador. O que posso dizer? Armas especiais não são baratas. Ah, mas eu pago. Derrubei o catador esses dias e tirei a lente dele em perfeitas condições. Eu vou decidir isso. Me mostrem. É um negócio ciata, hein? Pronto. Eu já comprei a armadilheira, a tal da armadilheira. É, tá bom. Ó, tô com lixaria aqui. Se você conseguiu uma armadilheira, vai praticar com ela em outro lugar, combinado? Minha vida já é bem empolgante sem um monte de armadilha de cabo elétrico pra tropeçar. Sério. Quase me enganou. Ai, ai. Acho que por hoje é só isso. Certo. Boa sorte na aprovação. Mãe de todos te abençoe e coisa e tal. E coisa e tal, tá certo. Então, meu amigo gamer, por hoje eu já vou terminando o vídeo, né? Essa parte aqui. Em breve eu já vou estar colocando outro vídeo aí pra... de continuação. O gamer é muito louco. Tem um coelho ali, ó. Batei. Entendeu, gente? Então, até o próximo vídeo. Já tô ansioso pra continuar a história aqui, beleza? Obrigado. Deixa o seu like, deixa um comentário, né? E se inscreva no canal, tá bom? Valeu. Até a próxima. Tchau. Tchau. Obrigado.